Oi, amores! Aqui é Dani Lugão, do canal Juntas e Misturadas, Daniele, com mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos dar dicas para quando você quiser levar seu cachorro à praia. Se você tem um cão, é natural que nos dias quentes você queira levá-lo à praia, principalmente se você mora numa região que fique próxima à praia, ou se você vai viajar para algum lugar de praia. Mas antes da gente começar aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para receber todas as informações de sempre que a gente colocar um vídeo novo no canal. Vem comigo! Levar seu cachorro à praia pode ser muito divertido. Alguns cães gostam de entrar na água e se molhar, outros preferem ficar brincando ali pela areia mesmo, correndo. Vai ser um dia muito divertido, tanto pra você quanto pra ele. Algumas coisas você tem que considerar e ter ao levar o seu cão à praia. Você tem que levar uma barraca de praia, porque se estiver muito quente, ele precisa num tempo de sombra, uma toalha, água fresca e uma área da praia que seja tranquila, aonde não tenha muitas ondas e que o seu cachorro não possa se afogar. De preferência, uma praia calma, tranquila. Lembrando que nem todas as praias são permitidos cães. Existem muitas praias pet-friendly. Busque aí na sua cidade, aonde você está, quais as praias que aceitam cachorros, ok? Existem também praias que tenham áreas restritas só para animais. Ou seja, você vai poder levar o seu cachorro, mas vai ter que permanecer naquela área específica só para animais. Ok, você já sabe qual praia levá-lo, que é permitido animais de estimação. Próximo passo é se divertir, porque é uma ótima oportunidade, tanto pra você quanto pro seu cão se exercitarem. Fora a vitamina D, as calorias que vão estar sendo perdidas, são vários benefícios, não é mesmo? Aproveite essa área da praia livre para você brincar com o seu cão de frisbee. É uma forma de você incentivá-lo a se exercitar. Já os cães maiores gostam do desafio de pegar uma bola no mar. Você joga a bola no mar e o cão vai pra pegá-la. Como eu falei, lembre-se que tem que estar numa área de mar calmo, tranquilo. Não faça isso com o mar, com ondas, que você pode causar um acidente pro seu cachorro. Se o seu cachorro não está acostumado a ficar sem coleiras, uma coleira com uma tira, com coisa largo, grande, que ele se sinta mais livre. Não libere o seu cão se ele não tem o hábito de ficar livre e solto em um lugar desconhecido, porque ele pode se assustar com algum barulho e fugir. Apesar de muitos cachorros serem naturalmente exímios nadadores, não insista que seu cão vá para a água, aonde tenham várias ondas. Mesmo sabendo nadar, ele pode se afogar. Enquanto os labradores são exímios nadadores, alguns cães têm mais receio de entrar no mar, principalmente se for a primeira vez dele. Os cães pequenos, eles podem se sentir intimidados com a amensidão de água que eles nunca viram na vida. Enquanto que outras raças simplesmente não gostam de tomar banho, não gostam de se molhar. Mas isso não vai impedir que seja um dia divertido, porque se ele não entra na água, você pode brincar com ele na areia da mesma forma. Por exemplo, o Shar-Pei. O Shar-Pei tem muito medo de água. Se o seu cão não gosta de entrar no mar, tem medo de se aventurar, elogie-os quando ele se interessa em se aproximar da água. Isso faz com que ele tenha mais confiança e perca um pouco esse medo. Não o force mais do que ele queira entrar. Deixa ele brincar ali na beiradinha até que ele crie confiança para dar um passo a mais e entrar na água. Se o seu cão não sabe nadar bem, mas tem aquele espírito aventureiro que não tem medo, que entra mesmo, compre um salva-vidas, um colete específico para cachorro. Existe no mercado muitos, é fácil de encontrar, e assim você também vai se sentir mais tranquilo em deixá-lo na água. Lógico que o cachorro não vai na água sem você. Você vai tentar. Você vai ter que estar sempre próximo a ele. É como uma criança. Eu não deixo os meus filhos na água sem que eu esteja próximo. O cachorro é a mesma coisa. Ele é em defesa e ele precisa dessa supervisão. Outra coisa, evite áreas da praia onde tem muito desporto, onde tem muito surfista, ou gente andando com jet ski. Vou citar aqui alguns cuidados que você tem que ter com o seu cão na praia. Ele tem que estar com coleira e chapinha de identificação. Caso ele se perca, alguém consiga te localizar para pegá-lo. Dois, seu cão tem que ter água fresca e limpa para beber. Não deixe que ele beba água salgada, água do mar. Eles podem gostar de beber água salgada, mas isso pode fazer mal para eles, mesmo que seja em pequena quantidade. Três, se for um dia de muito sol, como eu falei lá no iniciozinho, você tem que ter pelo menos uma barraca de praia e uma toalha para que depois das atividades físicas ele possa descansar num lugar de sombra. Quatro, você sabia que o seu cão pode pegar a insolação? Tenha um cuidado especial com cães de pelos claros. Existe no mercado uma série, uma variedade de filtros solares para cães. A pele é sensível e mesmo com o pelo, ela pode ter queimaduras. Proteja seu cão sempre com protetor solar. Se você quer saber mais sobre isso, no nosso blog tem uma matéria, um artigo todo falando sobre protetores solares caninos. Aqui na descrição do vídeo, a gente tem o endereço do blog, só entrar lá e dar uma lida, ok? Os cães também com poucos pelos no focinho também podem ter queimaduras. Então observem isso também, ok? O meu cachorro precisa tomar banho depois que a gente volta da praia? Sim, minha gente! Você não toma banho depois que você sai da praia? É a mesma coisa o seu cachorro. Imagina ele ficar com aquela água salgada, aquilo pode irritar a pele. Nesse caso, chegou da praia, dê um bom banho no seu cachorro, seque-o bem, porque eu já postei aqui no canal um vídeo falando sobre alergias caninas. E a gente fala exatamente sobre esses banhos, que as pessoas não secam os animais de forma adequada. E isso pode causar alergias na pele. Como também a água salgada, ficar o dia inteiro ali com aquela água salgada na pele do animal, também pode causar alergias. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo!